Roupa no Monte Água fria da Ribeira Água fria que o sol aqueceu Velha aldeia, traz a ideia Roupa branca que a gente estendeu Três corpetos, um avental Sete fronhas e um lençol Três camisas, dois chubal Que a freguesa deu ao rol Três corpetos, um avental Sete fronhas e um lençol Três camisas, dois chubal Que a freguesa deu ao rol Ai, rio, não te queixes Ai, o sabão não mata Ai, até lava os peixes Ai, põe-nos cor de prata Olha ali o eixo balde Vê lá bem, de azul de esperança Parece um monte, um pombal Vê lá bem, que pombas brancas Água fria da Ribeira Água fria que o sol aqueceu Velha aldeia, traz a ideia Roupa branca que a gente estendeu Três corpetos, um avental Sete fronhas e um lençol Três camisas, dois chubal Que a freguesa deu ao rol Três corpetos, um avental Sete fronhas e um lençol Três camisas, dois chubal Que a freguesa deu ao rol Ai, rio, não te queixes Ai, o sabão não mata Ai, até lava os peixes Ai, põe-nos cor de prata Um lençol de pano cru Vê lá bem, tão lavadinho Dormimos ele, eu e tu Vê lá bem, está a cor de linho Água fria da Ribeira Água fria que o sol aqueceu Velha aldeia, traz a ideia Roupa branca que a gente estendeu Três corpetos, um avental Sete fronhas e um lençol Três camisas, dois chubal Que a freguesa deu ao rol Três corpetos, um avental Sete fronhas e um lençol Três camisas, dois chubal Que a freguesa deu ao rol Três corpetos, um avental Sete fronhas e um lençol Três camisas, dois chubal Que a freguesa deu ao rol Três corpetos, um avental Sete fronhas e um lençol Três camisas, dois chubal Que a freguesa deu ao rol Três camisas, dois chubal Que a freguesa deu ao rol